Música E aí, bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira de feriado Como sempre, com muitas informações pra trazer pra vocês Antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante Por favor, quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações E claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram Beleza? E ó, parada é a seguinte Tá chegando aí a Black Friday Nós aqui amamos demais os gigantes da colina Vocês veem que o meu cenário tem de tudo do Vasco até coisas pra cima aqui Só não vou mexer aqui pra não tirar a câmera de posição E você que é um grande vascaíno que se preza Você tem capinhas de celulares do Vasco Sua garrafinha que você usa pra fazer suas atividades físicas e se hidratar Também tem que ser do Vasco Seu carregador de celular também Mochila, tudo do Vascão Eu sou super suspeito pra falar na Golcase Porque há quatro anos eu consumo os produtos E a Golcase tem uma parceria com a gente aqui no canal Você comprando duas capinhas Você leva quatro capinhas que você pode personalizar, ó Com o seu nome aqui E também você usando o cupom promocional que tá passando aí o QR Code GOVASCO Você ganha um frete grátis e um descontinho extra no carrinho Inclusive a Golcase lançou cores novas, tá? A minha garrafinha é linda, branca, personalizada com o meu nome Tem 650ml e 950ml Eles lançaram agora a garrafa na cor preta Novas estampas Dê uma olhadinha lá Mas corre, tá? Uso o cupom Gol Vasco Você ganha frete grátis Ganha um desconto no carrinho Comprando duas capinhas Leva quatro E as capinhas de celulares Não só são de iPhone, tá? São mais de 200 modelos de aparelho Tem Samsung, Motorola, Xiaomi E por aí vai, tá? Golcase Parceiro do canal Futebolassa Mas corre, o link tá aqui, ó Na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado Mas usa o cupom GOVASCO Frete grátis E um descontinho extra no carrinho Beleza? Bom Dito isso Vamos lembrar que hoje é feriado E hoje é feriado porque Hoje é dia da consciência negra E o Vasco Como sempre Fez uma postagem bem bacana Referente à questão Do feriado de hoje Da consciência negra Tá? Primeira publicação que o Vasco fez Foi essa daí, ó 20 de novembro Dia da consciência negra Nesta data de celebração Da memória negra O Vasco reforça a importância De enfrentarmos sem medo O racismo diariamente Por respeito, igualdade, inclusão e equidade Sempre Resistiremos Hashtag Dia da consciência negra E falando em consciência negra Em luta Sempre o Vasco tem que lembrar da história dos camisas negras E o Vasco fez essa publicação E o Vasco fez essa publicação muito bacana Sem os camisas negras Não conheceríamos o futebol como é hoje E sem você E sem você Não conseguiremos vencer o racismo Junte-se a nós Vasco.com.br Barra Camisas Negrais Tá? Então O racismo só pode ser combatido no mundo Com grandes ações E também Com os cidadãos de bem Se conscientizando Dessa prática maldita Afinal de contas Independente das nossas cores De tom de pele Nós somos todos seres humanos E somos Iguais O que nos difere São as nossas Tomaras de decisões E o nosso caráter Mas No que tange aí Ao resto Somos todos iguais Independente de cor de cabelo Tom de pele Tá bom? Então que papai do céu Abençoe você Que você tenha um dia maravilhoso Infelizmente Se alguém já sofreu Qualquer tipo de preconceito Pode deixar aqui embaixo nos comentários E relate Pra gente saber O que você já passou na sua vida Aproveitando Esse momento Todos os clubes Normal Em datas comemorativas E hoje O mundo de uma maneira geral Engaja em causas sociais Faz publicações alusivas Seja qual data seja Nesse momento É o dia da consciência negra E os clubes lançam camisas Outros fazem ações Isso tudo é muito válido E eu tô usando aqui A camisa Que inclusive tem essa capinha Que essa capinha Double case É feita em cima Desta camisa linda Do Vasco aqui Foi uma das camisas Mais lindas Do ano passado O modelo off-white Foi eleita a camisa mais bonita Do mundo Camisas essas Desenhadas Pelo craque Pelo craque Marcelo O Azalim Que vai ser tema Do nosso próximo vídeo Que saiu do Vasco E foi muito chateado Com o Botafogo Após um desentendimento Com o Caetano Marcelino Que foi demitido Essa semana Inclusive O Azalim Deu uma comemorada Com a demissão Do Caetano Marcelino Mas o que eu quero dizer É o seguinte Vocês estão vendo Essa camisa aqui Você que é vascaíno Óbvio já conhece Talvez Vai ter rubro negros Passando Nesse vídeo aqui Porque a gente vai ter que Infelizmente falar do Flamengo Essa camisa Ela é linda Ela é preta Você tem aqui Nesse escudo Antigo do Vasco Que o Marcelo Azalim Conseguiu achar Lá no Vasco Esse busto aqui Inclusive Esse escudo Fica dentro Ali na frente Da entrada social De São Januário Ali No busto do Almirante E aí O pet Aqui da capa Em dourado Gola Isso aqui é chamado De gola careca Essa gola redonda Dois tons de dourado E um tom de preto Aqui no meio A manga da camisa Mesma coisa E dentro da camisa Tá vendo É bom até que eu tô contra a luz Ela tem grafismo Ela tem os azulejos Que nós temos lá Em São Januário Tá vendo aqui Então é isso Inclusive eu aprendi Nessa entrevista Que eu fiz Com o Marcelo Azalim Que no estatuto do Vasco É obrigatório Ter uma cruz encarnada E pro Vasco Conseguir fazer Essa camisa A cruz encarnada Veio Pra parte das costas Tá Aqui ó É obrigatório Toda a camisa do Vasco Tá te dando uma informação Importante de bandeja É obrigado Ter pelo menos Uma cruz encarnada Na cor vermelha Então se o Vasco Quiser fazer Qualquer Colocação de escudo Na frente De outra cor Outra coisa Em algum local Da camisa Tem que ter essa cruz encarnada Então foi a forma Que eles arrumaram De burlar o estatuto E conseguir colocar Esse escudo aqui Na cor da camisa Que é preto e dourado E aí o que aconteceu O nosso maior rival O Flamengo Lançou uma camisa Também Comemorativo Aí é o dia Da consciência negra E tá passando Pra vocês Aí Algumas imagens Deixa eu até abrir O Instagram do Flamengo Aqui ó Primeira imagem Não é só Uma camisa É a nossa história No mês da consciência negra Raça, amor e paixão E aí tá dizendo Que nela você ainda pode Acrescentar um dos sete pets Compre já a sua Tem um site aqui Aí tem diversidade Comunidade Empatia Respeito Inclusão Equidade E deixa eu ver O último Empoderamento Tá Todos contra a discriminação Dia nacional da consciência negra A camisa é idêntica à camisa do Vasco Ela é preta Com gola redonda Careca É em dourado e preto Mesma coisa Preto e dourado Aqui na manga E ela tem grafismos dentro Óbvio que o grafismo não é igual A do Vasco tem Os azulejos de São Januário E a do Flamengo Eu não sei exatamente o que tem dentro E aí meu amigo Essa publicação do Flamengo Tem mais de 11.418 comentários E a gigantesca maioria Você vai ver de torcedores do Vasco Até eu comentei lá também Tem 38 comentários lá na publicação No meu comentário que eu fiz na página do Flamengo E aí o palco meu Porque a torcida do Vasco ficou muito chateada Porque o Flamengo fez uma camisa idêntica à camisa do Vasco E vocês vão ver o vídeo que eu tô falando Tá passando na tela agora aqui Vou zerar o áudio Inclusive de um cara que eu gosto muito Ele é narrador lá da Flamengo TV O Emerson 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 Santos Ou Emerson Como a galera chama ele E vocês podem ver Que ele tá usando aí a camisa Sem esse patch Que você pode escolher um daqueles sete temas e colocar Ela fica ainda mais igual A essa camisa aqui Que não tem aquele outro patch maiorzinho A diferença é que não tem o símbolo da capa Lembrando que não é uma camisa com adidas Patrocinadora de materiais esportivos do Flamengo É uma camisa produzida pelo Flamengo E a camisa é idêntica Até na linha feminina aqui Está a camisa honra o combate dos ancestrais E celebra a nossa diversidade Igualdade Inclusão, igualdade e respeito Não será fácil chegar lá Mas o Flamengo não se entrega nunca E tem outras publicações aqui Então isso o pau comeu Tá? E aí teve um comentarista Da ESPN Barra apresentador Bruno Vicari Que fez um comentário Na postagem lá da ESPN Meio que criticando Nossa O fator principal Que era a causa Passou batida Agora estão discutindo Quem foi que criou a camisa Isso gerou uma revolta muito grande Nos torcedores do Vasco Porque visivelmente A gente está falando De plágio A camisa está igualzinha E aí eu estou deixando Passando para vocês na tela Uma publicação Da própria ESPN Com comentários De torcedores do Vasco Tem que Central do Vasco da Gama Pode copiar Só não faz igual Palhaço Maí Nara Oxi Não é aquela camisa do Vasco Paloma Gonçalves Os malucos Copiaram a camisa do Vasco Na cara dura Natália Da Quinta A primeira vez que eu vi Eu tomei um susto Pensando que o Bruno Henrique Está fazendo com a camisa do Vasco Ou seja Aqui é um comentário De uma flamenguista Provavelmente Aqui o PH Castro Botou Pegaram a camisa do Vasco Trocaram o escudo E aí a guria Tem tom de humor Botou O Mengudo Deu contra o C Contra o V Na camisa do Vasco Vi inclusive Rubro Negros Criticando a diretoria do Flamengo Pela camisa Mas O barco está Seguindo E aí para aproveitar A galera é ligeira E acharam Uma outra camisa Que foi copiada também Da do Vasco Dessa vez Não o Flamengo Mas também Um outro Rubro Negro A camisa recente lançada A camisa recente lançada Pelo Vitória Que inclusive acabou De ser campeão Da série B Do campeonato brasileiro Patrocinada pela Volt Está aí O Flamengo Qual foi o clube Mas teve um aluno Que fez uma tese Que fez uma tese De faculdade Que tinha que apresentar Acho que ele fazia Faculdade de marketing Alguma coisa assim Ele fez umas camisas De um clube grande Do Brasil Não me recordo Exatamente qual foi E alguns anos depois Esse clube lançou Camisas muito iguais Ali que ele desenhou E ele entrou Com um processo Na justiça E ganhou Eu não estou conseguindo Lembrar agora Qual foi o clube Mas com certeza Alguns de vocês Que estão me assistindo Tomaram a ciência do caso Deixem aqui embaixo Nos comentários Então é isso A original A verdadeira É essa aqui Camisa extraordinária Inclusive uma das minhas favoritas Eu não lembro De um ano Que o Vasco acertou Em todas as camisas Para não dizer todas Eu só não gosto Da camisa 2 de jogo Que é a branca Com a gola preta A preta Que ela é toda preta E tem a gola preta Também Aquele a gola meia Y Eu gosto Porque escondeu a gola Você quase não consegue perceber Já a branca Me dá uma sensação Daquela golinha em Y Meia apertada aqui Incomodando no pescoço Eu não gosto Tanto que é uma das poucas Camisas recentes do Vasco Que eu não tenho Tem umas promoções Meia maluca Saindo Talvez eu compre Só para gravar vídeos Mas eu não gosto Muito daquela camisa não Mas Essa preta A vinho A off white Eu não gosto De camisa polo De futebol Mas aquela camisa especial Eu gosto Marcel Azarim Arrebentou Tá Então enfim Deixei minha opinião Sem ter a polêmica Para vocês Agora eu saí correndo Foi plágio Não foi Palhaçada Bobeira Nada demais Você que é rubro negro Que eu sei Que vai passar Nesse vídeo Quero te ouvir Também aqui Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Beleza? Então é isso 1, 2, 3 Futebolazo Tamo junto família E logo mais Eu volto com a nossa Terceira edição Fui Tamo junto